Temos uma grande novidade pra você! A Beringue agora é a Tacarejo de Vinhos! O mercado de vinhos segue uma tendência positiva de crescimento e precisamos seguir também a mesma linha, não é mesmo? Por isso decidimos unir o varejo ao atacado e assim trabalhar com os valores dos nossos produtos abaixo da média de mercado e atender todos os públicos e gostos. Levar mais e pagar menos? Conseguimos isso pra você! E ainda parcelamos em até 6 vezes sem juros! Ah, a praticidade também te acompanha na entrega, viu? Faça o seu pedido pelo WhatsApp ou pelo iFood que levamos até você! Atendemos clientes de pessoa física e jurídica como consumidor final, restaurantes e também eventos corporativos. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 9 às 20 horas e sábado das 9 às 15. O nosso maior prazer é lhe atender bem!